Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui é o Pedrão Sanfoneio, professor de sanfona e músico profissional há mais de 15 anos E hoje eu tô aqui pra passar uma moda top do trio Paradura que eu sei que vocês gostam Trepadeira, ela tem um solo muito legal que vai te ajudar a dar uma saudade nos dedos Então deixa aquele like, se inscreve aqui no canal que é importante, ativa o sininho Dá aquela força pra nós que tem vídeo aqui todo dia de segunda a sexta, sete e meia da noite Lembrando que esse mês de março estamos com esse novo cupom de 20% Todos os links estão aqui na descrição e nos comentários fixados Só você clicar e venha conferir esse valorzinho top de um curso muito bom Que vai te ajudar ali a ter conhecimento da sanfona Vai por mim que você vai gostar bastante, beleza? Vai lá conhecer, não custa nada, só clicar e ir lá dar uma olhadinha Termou? Então, bora pro vídeo E aí galera, eu sou o Daniel Bruno aqui de Campo Grande do Mato Grosso do Sul E eu participo do curso do Pedrão Sanfoneiro, já tem um tempinho já Que eu encontrei esse curso na internet Eu comecei do zero Eu não sabia nada de acordeon Ficava procurando na internet música, esse pessoal dando tutorial E ficava tentando tirar as músicas Mas aí a gente quase desiste porque é muito difícil, né? É um instrumento difícil, não tem jeito E nesses acasos aí eu encontrei um vídeo do Pedrão falando do curso dele Achei bacana o jeito que ele estava ensinando fazer as músicas e tudo mais Procurei, entrei no curso É fantástico, é maravilhoso Os módulos são muito bem delineados A gente consegue fazendo aos poucos É só ter um pouco de paciência E também disciplina Que a gente vai saindo, vai saindo aos poucos E a gente vê que dá muito certo Eu estou muito feliz E contente por ter encontrado esse curso aí na internet Parabéns Pedrão E vamos que vamos Valeu Então vamos lá então Começando aqui o vídeo de aula da música Trepadeira Do trio Parada Doura Espero que vocês gostem dessa música Ela está em Lá Maior Tá? Começando aqui a primeira frase Dó Sustenido Mi Lá Dó Sustenido Mi Lá Pra quem não sabe Isso aqui é um arpejo Uma das técnicas que eu sempre falo pra vocês aqui no canal Que é de extrema importância pra tudo Execução de solo Fraseados Improvisação Então é muito importante você frisar essas técnicas Pra você poder realmente tocar bem as músicas Então Essa é a primeira frase Dó Sustenido Mi Lá Dó Sustenido Mi Lá Segunda frase Pegou aqui Mi com Sol Sustenido Ré com Fá Sustenido Mi com Dó Sustenido Ré com Si Tá vendo? Voltou no Mi com Sustenido Ré com Fá Sustenido E fechou no Mi com Dó Sustenido Então ó Tá vendo? Essa seria a segunda parte Tá? Agora você vai repetir a primeira Tá vendo? Vai repetir de novo aquele arpejo Frase final Ó Mi com Sustenido Ré com Fá Sustenido Mi com Dó Sustenido Si com Ré E fecha no Lá com Dó Sustenido Agora ó Pegou Si com Sustenido Lá com Fá Sustenido E o Mi com Sustenido Agora você vai pegar O Mi com Dó Sustenido O Si com Ré E o Lá com Dó Sustenido Fechando Então ficou ó Ou você pode fechar reto Ou você vai fazer um clichêzinho Nele aqui, tá? Certo? Então vamos dosar as partes agora Primeira parte Segunda Repete a primeira Final Tá bom? O solo, pessoal É uma junção aqui de terças Tá? Uma escala de terças Então é muito importante Que você tenha ali na palma da mão A digitação correta pra isso Tá? Pegando aqui, por exemplo Com o dedo 3 e o dedo 5 Fica mais fácil de comover na escala Ó Tá vendo? Viu aqui? Eu pegando aqui com o dedo É só uma dica, tá? O baixo aqui, pessoal Quando você entrar Você vai entrar numa vaneira Tá? Mi E vai pular Tá? Então você vai fazer Tá vendo? Então você vai começar No Mi Essa parte da terça Você vem aqui pro Mi E o Dó sustenido O baixo Volta pro Lá E você mantém no Lá Até a frase aqui Ó Quando você entrar aqui de novo No Mi com o Sostenido O baixo Vem pro Mi Quando você vem aqui pro Lá E o Dó sustenido O baixo vai pro Lá Mi Sostenido O baixo voltou pro Mi E quando você vem aqui pro Lá O baixo voltou pro Lá Então Então Lá maior Lá maior Lá 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 Aí a bandeira Certo? Isso aqui é uma variação Que você pode fazer aqui Nessa parte aqui Tá vendo? Se você quiser fazer Tá? Só se você quiser fazer Pegou Mi Ré Dó sustenido Si Lá Fazendo Beleza? Só uma variação Caso você queira improvisar Aí no baixo Fechou? Pra acompanhar a música Lá maior Mi Essa frase Repete bastante Na música Tá? Que é a frase do solo Si com o sol sustenido Si com sol sustenido Lá com fá sustenido Mi com sol sustenido E depois O mi com dó sustenido O ré com si E o dó sustenido com lá Tá? Então Aí no refrão Vai pro ré Mi Lá A variação Só muda aí No refrão Durante a cantoria Primeira parte É lá E o mi Aí no refrão Cai pro ré E volta o solo novamente E aí galerinha Gostaram? Top né? Tio paradura É muito bom Então se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Tem vídeo aqui Todos os dias De segunda Às terça Às sete e meia Da noite E não esquece Do nosso cupom De 20% Que tá ativo Nesse mês de março Porém as vagas São limitadas Então aproveita E garante Porque acabando as vagas O cupom se encerra Fechou? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque